Boa noite a todos que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós, sempre é com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um trabalho, mais uma reunião pública da nossa casa e hoje vamos falar sobre a lei de progresso inicialmente agradecemos a presença de todos e dos que nos acompanham pela internet também e possamos juntos então estar em vibração, com pensamento elevado, a fim de a fim de garantirmos um bem estar para nós mesmos vamos fazer a nossa prece elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus Deus nosso Pai, Jesus Mestre Amado aqui estamos mais uma vez alegres de estarmos nessa casa que nos acolhe que nos ampara que nos dá oportunidade de trabalho agradecemos a presença dos amigos encarnados e desencarnados aqueles que nos acompanham presencialmente e virtualmente pedindo que todos sejam abençoados sejam abençoados agraciados na sua paz Mestre Jesus que possamos no transcorrer do trabalho de hoje mantermos a nossa paz a nossa harmonia a nossa fé que assim seja então hoje nós vamos tratar do assunto o progresso nós tivemos algumas palestras passadas aí onde nós tratamos de assuntos dentro do livro estudos espíritas da Joana de Ângeles psicografia do Divaldo Pereira Franco e esse livro ele estuda alguns temas ele parte de temas básicos da doutrina espírita levando a um crescente de conhecimento afim que possamos entender melhor a doutrina espírita a sua proposta de esclarecimento e tudo com base no livro dos espíritos que é o primeiro livro publicado por Kardec muito bem nós vamos trazer então algumas alguns extratos do evangelho e das obras básicas pra gente ir mergulhando no tema progresso não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse eu vou lhe teria dito pois vou preparar o lugar e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar virei outra vez e tomar vos para mim para que lá onde estiver estejais vós também evangelho de João capítulo 14 versículos 1 a 13 então a promessa de Jesus né ele nos ele nos acalma né nos acalenta não não se turbe o vosso coração não vamos nos perturbar não vamos nos apavorar vamos guardar tranquilidade e confiança crede em Deus e crede também em mim há muitas moradas na casa do meu pai ou seja há lugar para todos nós na casa do pai há lugar para todos nós se assim não fosse ele teria dito para nós né então vamos mais outra fala de Jesus que está no evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve quer dizer mais uma um acalento de Jesus né dizendo para nós guardarmos a confiança persistirmos na fé porque o julgo dele é suave o fardo é leve a gente não fala tanto aí né que Deus não coloca peso superior nas costas de ninguém é isso aí então é porque que eu trouxe esses dois essas duas passagens do evangelho né são mais versículos para mostrar que Deus está nos acompanhando sempre que está tudo de acordo com a vontade de Deus lembro de uma palestra do Divaldo Franco quando o Divaldo lamentou com a Joana de Ângeles numa determinada situação que estava acontecendo com alguém aí o Divaldo fala mas é justo minha irmã falando com a Joana de Ângeles ela fala com ele assim o senhor acha porque o tratamento com o Divaldo era assim o senhor não tinha intimidade não o senhor acha que isso está acontecendo sem a permissão de Deus ele não absolutamente claro que não então se Deus permite deixou ele para raciocinar não deu a resposta completa se Deus permite se Deus está permitindo que tal fato acontecesse então alguma razão teria estaria dentro das leis divinas estaria dentro da lei de justiça de amor né estaria aí porque Deus não iria colocar colocar um fardo não iria colocar um fardo pesado nos ombros de quem não aguenta nem subjugar uma pessoa a uma situação que ela também não suportaria tudo de acordo com a capacidade possibilidade das pessoas muito bem isso aí na palestra do Jefferson ele trouxe essa frase que é a frase que está no túmulo de Allan Kardec né lá está escrito em francês como eu não sei falar francês vou falar em português nascer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei nascer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei tudo é uma sequência nós estamos nascendo vivendo morrendo renascendo progredindo sempre essa é a lei então olha só quantos quantos verbos né nascer morrer renascer progredir e aqui um substantivo importantíssimo tal é a lei aliás essa lei aqui devia ter escrito ela de letra maiúscula né tal é a lei porque não é qualquer lei é a lei de Deus né muito bem aí nós vamos ver que nos estudos anteriores nós tivemos nessa sequência do livro estudos espíritas primeiro estudo Deus Joana de Annes propõe nesse estudo nesse livro primeiro tema Deus Deus é é a pergunta número um do livro dos espíritos o que é Deus causa primária de todas as coisas inteligência suprema do universo tal a importância que é Deus não só pra doutrina espírita pra todos nós filhos de Deus né tal a importância então Deus é o princípio básico do básico dentro do espiritismo não há que se falar em espiritismo não há que se falar em mais nada sobre o que ensina o espiritismo se não se falar de Deus se não partir do pressuposto que já entendemos pelo menos nas nossas limitações o que é Deus se eu não entender o que é Deus eu não vou entender mais nada mais nada dos outros temas entender claro dentro das nossas possibilidades e pra aprofundar na natureza íntima de Deus só mesmo depois de muita evolução porque como dizem os espíritos ainda nos falta sentidos percepções capacidade pra entender a natureza íntima de Deus então a gente vai entendendo Deus de acordo com o que a gente já sabe e tudo que a gente faz é por analogia mas o espiritismo já nos possibilita entender Deus de uma forma não antropomórfica né ali já Deus da ideia de forma humana de predicativos humanos ou de situações de de vingança de ódio de ira no antigo testamento a gente vê muito disso né e Deus despejou sua ira né e Deus amaldiçoou e Deus então já saímos disso entendemos o que Jesus ensina do Deus Pai e isso já nos conforta bastante porque é muito melhor um Deus Pai do que um Senhor dos Exércitos que fica mandando raio na cabeça dos outros não é esse Deus aí que fica brincando com o destino com a sorte dos outros é muito estranho então a doutrina espírita nos traz isso então entendendo Deus vamos partir pra sua criação o Espírito entendendo o Espírito a gente vai entender mas peraí o Espírito ele existe aí solto ou envolve alguma coisa como o próprio Kardec pergunta ele é envolvido por alguma coisa porque desencarnado como que é o Espírito que é que nós estamos vendo Espíritos mas encarnados então a gente está vendo uma forma uma forma humana que é a forma que nós usamos aqui no planeta Terra mas e desencarnado que forma a gente tem e Kardec ensina lá no livro dos Espíritos que a gente mantém a forma humana através de um corpo sutil que é o perespírito que é uma palavra criada que é peres em torno do Espírito aquilo que envolve o Espírito perfeito ampliando o nosso entendimento aí fala do corpo somático que é esse corpo físico então quando nós encarnamos nós então é usamos um corpo físico aí nós somos Espírito perespírito e corpo físico corpo somático somos três coisas e aí nós vamos desenvolvendo o nosso aprendizado cada existência é como se fosse uma matrícula numa escola temos um currículo a cumprir aqui temos um currículo para cumprir temos coisas para fazer aqui a favor da nossa evolução muito bem aí bom já que nós encarnamos nós viemos fazer o que aqui viver é outro tema que Joana de Ângeles traz e quem trouxe aqui foi o Gustavo né aliás esses dois temas né corpo somático e viver foram trazidos por ele viver exatamente aí o que é o viver na doutrina espírita o que é que nós estamos fazendo aqui depois o outro tema morrer que o Edilus trouxe pra gente morrer a importância de morrer de retornar à pátria espiritual de cumprir uma etapa fim do ano letivo e retornamos a nossa verdadeira casa nossa moradia original pra depois aguardar a matrícula do próximo ano que é a próxima existência que é o renascer que foi trazido pelo Jefferson aí nós renascemos aí nós renascemos espírito para espírito viver corpo somático viver aí morre renasce e cada cada existência como um ano na escola um ano curricular na escola e nós vamos aprendendo mais crescendo mais aprendendo mais crescendo e assim por diante até atingirmos a a perfeição que nos cabe ideia então que nos traz aí de progresso nós progredimos interessante como que Joana de Angelis trabalha esse assunto porque no domen de Kardec está lá nascer morrer renascer ainda progredindo progredindo sempre tal é a lei ela trabalhou sobre o nascer morrer renascer progredindo hoje progresso tal é a lei que é o tema da semana que vem já vamos dar um spoiler semana que vem o tema vai ser lei não a lei comum a lei dos homens mas a lei de Deus olha como que ela trabalhou essa essa inscrição da lápide lá no túmulo de Allan Kardec achei assim espetacular essa didática Joana de Angelis é uma uma mestra né ela tem um jeito de ensinar de explicar fica muito fácil de entender até temas mais complexos e tem uma frase que é atribuída a Teilhard Chardin que foi um padre jesuíta teólogo e ele tem essa frase nem se ele fosse espírita ele seria tão 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 preciso assim não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual somos seres espirituais vivendo uma experiência humana então a essência que ele coloca aqui é o que? nós somos o que? espíritos nós não somos esse corpo eu não sou o hênio o hênio é uma personalidade que eu estou me manifestando nessa fase da minha vida espiritual nessa encarnação nessa existência na próxima existência eu posso encarnar como José né outro outro nome outra persona então nós vamos ter essa ideia a nossa essência é espiritual nós somos espíritos nós somos espíritos que ora encarna ora desencarna tudo isso cumprindo uma necessidade evolutiva os indianos os budistas eles tem uma figura que chama a roda da vida ou a roda de samsara onde é vários símbolos na roda e cada símbolo significa uma das situações que a gente passa uma característica nossa em termos de vícios e tudo e à medida que nós vamos chegando para o centro da roda nós vamos aprimorando nós vamos largando os vícios e adquirindo as virtudes e quanto mais a gente for apegado aos vícios mais preso a roda nós estamos e a roda com uma boa roda ela gira e cada girada é uma existência então enquanto nós estivermos presos a roda da vida a roda de samsara nós estaremos ainda necessitados de apurar alguma coisa de nos livrarmos de algum apego de algum vício então para sair desse círculo das das vidas sucessivas da roda de samsara nós temos que nos evoluir nos desapegar da matéria muito interessante porque na roda tem vários símbolos que são animais mas cada animal significa vamos significa um vício um vício moral a gula a avareza o ciúme o apego a sexolatria cada um animal ele representa um vício então à medida que a gente for desapegando desses vícios nós vamos para o centro da roda onde nós vamos conseguir mostrar virtudes e isso de renascimento a renascimento e assim progredindo então a gente entende pelas falas de Jesus que a promessa que tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus nada há diferente e que estamos progredindo o progresso está acontecendo às vezes às vezes a gente desespera e acha que está tudo dando errado não nosso ponto de vista é que está acanhado está tudo dando certo ah mas fulano fez isso errado beltrano fez aquilo errado ele vai reaprender ele vai reconsiderar vai refazer recalcular a rota como diz o GPS recalculando a rota e vamos retomar o caminho e seguir o caminho certo evitando situações complicadas então infelizmente nós ainda estamos numa fase da evolução que a gente aprende mais errando infelizmente né a gente podia aprender observando não mas a gente aprende mais errando quando a gente erra né tropeça machuca a gente já sabe que aquele caminho não é ideal que aquela conduta não é boa mas se a gente ainda está nessa onda de aprender assim que seja mas vamos amadurecendo vamos crescendo o progresso é da lei uma hora nós não vamos precisar mais disso muito bem mas Jesus vai mais a fundo está lá no no sermão da montanha eu ia pôr só o finalzinho mas não gente eu vou colocar essa parte toda que ela além de muito bonita é muito importante pra gente mas eu vos digo amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam para ser filhos de vosso pai que está nos céus o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos porque se se vós não amais senão os que vos amam que recompensa a vez de ter não fazem os publicanos também o mesmo e se se vós saudades somente os vossos irmãos que fazeis nisso dia especial não fazem também assim os gentios sede vós logo perfeitos como também como também aqui teve uma falha de transcrição aqui sede vós logo perfeitos como também é o vosso pai o vosso vosso pai celestial é perfeito aqui não é isso é vós como também vosso pai celestial é perfeito sede vós logo perfeitos como também vosso pai celestial é perfeito Mateus capítulo 5 versículos 44 ao 48 então olha só sede perfeitos sede vós logo perfeitos como perfeito é vosso pai celestial pode dizer qual que é o nível de perfeição de Deus porque ele pede pra gente ser perfeito como perfeito é o pai celestial então qual que é o nível de perfeição de Deus e que nível de perfeição que ele está palavra franca infinito né próprio livro dos espíritos aliás a gente recomenda a leitura do capítulo primeiro do livro dos espíritos né fala sobre Deus é maravilhoso a gente vai entendendo Kardec ele vai partindo das questões menores e ampliando para as questões mais profundas Deus é infinitamente perfeito ele é infinito em todas as suas perfeições em todas as suas características né soberanamente bom e justo infinito em tudo infinito o próprio nome diz é uma coisa que não tem fim isso às vezes não entra na nossa cabeça porque a gente sempre está acostumado a pensar em limites né em em situações que nos ah cheguei ao topo né agora não há mais nada para aprender não há mais nada para fazer então quando a gente fala a ideia de infinito fica assim a cabeça da gente costuma não aguentar muito isso o próprio universo a gente fala que o universo é infinito mas se a gente pensar que o universo é finito como é que fica tudo que é finito está localizado em alguma coisa em algum lugar não é a casa espírita ela tem uma metragem vamos pôr aí que ela tem 200 metros quadrados de obra de área construída mas ela está situada em alguma coisa está situada numa rua num lote numa rua está situado numa cidade num estado sempre tem um está contido lembra lá em matemáticas de estar contido de conteúdo conjunto a ideia de conjunto então o centro está contido em uma rua está contido em uma cidade em um bairro uma cidade um estado um país um planeta e o planeta está contido num sistema planetário que é o sistema solar está contido em uma galáxia e assim por diante então tudo que tem que tem limites delineados está contido em algo maior então se o universo fosse finito ele estaria contido em algo maior poderia dar outro nome universo 2 assim Kardec trabalha também a ideia de Deus ah Deus é não existe é o Big Bang Big Bang mesmo a grande explosão que originou tudo tudo bem a grande explosão mas o que que explodiu ela foi uma massa de onde veio essa massa o que que agregou o que que aglutinou esses conteúdos essa matéria que explodiu então ela estava sob uma pressão e de repente por essa pressão ela explodiu e criou-se o universo que nós conhecemos o que que existia antes a massa o que que existia antes da massa quem criou essa massa então o que Kardec fala por mais que a gente remontar ao infinito né uma causa mais por mais que a gente for lá atrás mais lá atrás para uma causa da existência de tudo essa causa é Deus dê o nome que quiser então por isso que os espíritos definiram Deus lá na questão número um do livro dos espíritos que Deus é a causa primária de todas as coisas pronto não mais que isso causa primária de todas as coisas ah mas teve uma explosão causa de Deus Deus é anterior a tudo que nós possamos imaginar Deus é anterior a tudo muito bem avancemos aí vamos entrar no livro no livro dos espíritos que é o capítulo que a Joana de Annes trabalha no livro estudos espíritas marcha do progresso eu selecionei algumas questões existem são várias páginas então eu selecionei algumas que eu achei importante para nosso contexto inclusive na questão 781 tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso não mas tem às vezes o de embaraçá-la então assim acontece em algumas situações em alguns momentos da história da humanidade por atitudes de reis de que aconteceu na Idade Média e povos que obstam o avanço de outros povos que escravizam e tal embaraçam o progresso mas não deter paralisar não paralisar a marcha que se deve pensar na letra A da questão 781 dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde pobres seres que Deus castigará serão levados de roldão pela torrente que procuram deter tem muita gente que compara o progresso como uma máquina num trator que passa por cima de tudo que tenta deter isso é o progresso é da lei progresso é da lei tal é a lei não tem como ser diferente aí tenta deter o progresso tenta regredir em alguns aspectos de conquistas sociais humanas científicas culturais seja o que for artística todos os campos do conhecimento humano filosófico o progresso sempre vai vigir ele sempre vai emergir e continuar firme é da lei progredir é da lei vocês já observaram como que uma planta procura sempre crescer se você coloca a planta perto do sol ela vai se você distancia ela do sol ela se inclina na direção do sol buscando a vida esse heliotropismo né é comum nas plantas é regra da planta e nós temos isso em nós Joana de Angelis Joana de Angelis no livro no livro no limiar do infinito ela fala sobre determinismo e livre-arbítrio então nos primeiros parágrafos ela fala que o determinismo divino é o do bem é o da felicidade suprema então não é diferente o determinismo divino é o do bem então todos nós todos nós todos seremos felizes todos nós alcançaremos a felicidade quando? depende de nós então a pressa de evoluir deve ser nossa às vezes a gente demora mais por interesses outros a gente se apega a questões materiais demais e atrasa na evolução mas todos nós vamos evoluir é uma questão de tempo e vai chegar porque é da lei então no livro dos espíritos mesmo fala que o progresso natural ele pode ser lento mas cabe aos homens de gênio aqueles que já evoluíram mais ajudar no progresso daqueles que ainda estão na retaguarda para acelerar esse progresso por isso que sempre acontece de reencarnarem na terra espíritos iluminados espíritos evoluídos que dão que servem de alavanca ao progresso dão um ganho científico um ganho cultural para a humanidade a fim de que ela evolua mais depressa assim nós tivemos cientistas descobridores missionários mesmo ajudando na evolução da humanidade nós não estamos esquecidos de Deus Deus nos ampara o tempo todo e como disse Jesus nenhuma das ovelhas que Deus o confiou se perderá nenhuma então aqui a gente tem rótulos né cristãos muçulmanos budistas etc mas pra Deus é todo mundo igual não existe diferença ao meu Deus não tem o meu Deus não existe Deus existe Deus muito bem se alguém quiser fazer alguma pergunta gente tá fique à vontade alguma colocação alguma observação fique à vontade por favor só levantar a mão aí ok 785 qual o maior obstáculo ao progresso essa resposta é longa mas eu peguei só essa partezinha inicial o orgulho e o egoísmo refiro-me ao progresso moral porquanto o intelectual se efetua sempre ou seja o intelectual o progresso material é mais fácil por ele ser mais objetivo a gente observa aí tem um amigo que estava falando que nesse último ano o nosso nosso progresso em termos de informatização avançou dez anos em um porque início do ano passado quem falaria que nós estaríamos transmitindo as nossas reuniões pela internet que nós estaríamos fazendo estudos né em grupo pelo Meet pelo Zoom né quem falaria isso ah não eu não mexo com essas coisas não hoje está todo mundo lá dona de casa crianças jovens idosos todo mundo usando lá os recursos que a internet facilita pra gente até pra reuniões familiares reuniões de aniversários via Zoom né tudo isso acontece e um ano e meio atrás a gente nem imaginaria que nós teríamos que nós teríamos essas possibilidades ah não isso não é pra mim não isso é muito complicado aí vai lá e os sistemas vão se aperfeiçoando vão simplificando né hoje a gente transmite uma live uma palestra pelo celular e a gente tinha um celular no bolso só pra telefonar e olhar o WhatsApp né quer dizer até um fim útil pro aparelhinho então isso é progresso ele sempre se efetua agora o progresso moral ele esbarra no orgulho e no egoísmo que para muitos espíritos ainda encarnados na terra a praça vê a terra embaraçada em situações ainda de orgulho e egoísmo só o apelo ao consumo que se faz na atualidade mostra quanto nós somos orgulhosos quanto nós somos egoístas a gente quer consumir a gente quer aparentar a gente quer ostentar né coisas em detrimento dos outros eu não quero saber se o outro tem eu quero mostrar que eu tenho que eu sou superior porque minha capacidade de consumo é maior que a do outro isso é uma coisa grave porque isso nos prende a roda da vida a roda de samsara o círculo das reencarnações dos nascimentos sucessivos ficamos presos a uma vida de provas e expiações aí vem mas nós não estamos passando para o mundo de regeneração bom a terra tá nós eu não sei o Brasil não vai ser pátria do evangelho coração do mundo o Brasil vai se nós vamos estar aqui não sei né que às vezes eu acho que eu sou assim brasileiro forever né pra sempre brasileiro o Brasil vai ser uma nação lá x esplendorosa e eu voltar aqui não eu vou estar aqui se eu crescer se eu merecer estar aqui o Brasil pode pode crescer mas se eu continuar com as minhas mesquinharias alimentando meus ódios meus preconceitos tchau tchau eu vou pra outro lugar não vou merecer estar aqui no Brasil nem no planeta terra o processo de regeneração é do planeta não é do Brasil só o progresso é geral não é só dos brasileiros o progresso é geral é do planeta é dos espíritos e aqueles espíritos que acompanharem o progresso estarão aqui desfrutarão desse progresso e os outros que não insistirem na prática dos vícios não poderão estar não não terão espaço aqui essa que é a questão então o orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso então se a gente com nosso orgulho e nosso egoísmo estamos dificultando o progresso né é uma pedra no caminho do progresso então o que que faz tira a pedra então vamos trabalhar nosso orgulho nosso egoísmo em outros lugares em outros planos em outros planetas em outras outras moradas da casa do pai pra isso há muitas moradas na casa do pai cada uma de acordo com as nossas necessidades bastante grande é a perversidade do homem olha Kardec falando isso em meados do século XIX 1850 e poucos o livro foi lançado em 1857 então vamos falar que ele perguntou isso em 1857 embora isso foi o livro foi resultado de estudos de anos anteriores né bastante grande é a perversidade do homem não parece que pelo menos do ponto de vista moral ele em vez de avançar caminha aos recuos que ele anda pra trás engana-se observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas ou seja 164 anos atrás Kardec publicou essa questão então observa o conjunto quer dizer muda o seu ponto de vista não olha isoladamente uma sociedade uma cidade uma nação observa o conjunto a terra toda no seu conjunto e verás que o homem o terráqueo se adianta melhor compreende o que é mal interessante aí não mas parece que o mal hoje espalhou para todo lugar não é porque a gente consegue identificar o mal antes muita coisa hoje que nós reprimimos como mal algum tempo atrás a gente achava normal o preconceito de raça por exemplo era normal discriminar pessoas negras era normal discriminar pessoas de outros estados de outros países asiáticos era normal apelidos pejorativos subempregos era normal hoje a gente vê isso e acha um absurdo acontece aí parece como a gente identifica porque a gente já não aceita mais parece que está em todo lugar mas não antes era pior porque era comum era tratado como normalidade da sociedade hoje algumas mentes já estão despertas e vê que isso é um absurdo que não pode acontecer melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos aí vai surgindo leis vai aprimorando vai protegendo as minorias as pessoas mais vulneráveis pensar que há 100 anos atrás a mulher não votava porque a sociedade achava que a mulher não tinha condições de votar condições intelectuais de votar já teve um concílio dentro da igreja para discutir se a mulher tinha alma pensa bem é um absurdo você pensar isso hoje mas na época foi motivo de um concílio para discutir tem ou não tem e aí pensa bem então há evolução sim claro que há faz-se essa que é a parte até em negrito faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas às vezes algumas coisas acontecem graves na sociedade como um todo para que a humanidade desperte para a necessidade do bem e das reformas necessárias para a melhoria da vida na terra às vezes tem algumas tragédias igual a boate Kiss vamos falar de uma tragédia já tem bastante tempo tem 6, 7 anos da boate Kiss lá em Santa Maria no Rio Grande do Sul tinha alvará de funcionamento no entanto eu não tinha a mínima condição de funcionar foram necessários morrer aqueles jovens todos martirizados para que hoje nós tenhamos extintores em todos os lugares placas indicativas vistoria do corpo de bombeiros se não tiver de acordo se não garantir segurança não está apta a funcionar não está apta a a funcionar isso é evolução isso é progresso infelizmente o mal chegou no excesso que levou vidas levou vidas nós não vamos chegar a um dia que nós não vamos precisar mais de sofrer isso para evoluir nós só vamos prever as situações já vamos ter empatia compaixão e ver das necessidades um cadeirante não tinha acesso a ônibus como é que ele ia andar de ônibus o cadeirante era promovido a um inválido que ficava dentro de casa não podia sair hoje hoje os ônibus tem a plataforma que desce o cadeirante entra ela sobe ele entra no ônibus avança ele incluiu a pessoa na vida social porque não é um inválido ele não anda ele não é um inválido então assim nós vamos crescendo e a sociedade vai evoluindo como um todo as situações difíceis acontecem aqui ali a colar mas no todo nós estamos evoluindo o progresso está acontecendo e mais uma passagem do evangelho de Jesus mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar mó é aquela pedra mó de azenha aquela pedra do moinho né tem umas algumas versões da bíblia que fala uma mó de azenha daquelas que faz gerar o burro né porque a gente conhece quem já viu um moinho aí de fubá né de milho uma pedrinha lá aí de um meio metro de diâmetro tal a gente não levanta ela sozinha ela vem pesada mas é que o burro gira essa é do moinho d'água que o burro gira é bem mais pesado e bem maior olha a figura que Jesus usa quer dizer é melhor que ele atirasse nas profundezas do mar do que causar do que escandalizar qualquer um desses pequeninos qualquer filho de Deus escandalizar fazer o mal aí ai do mundo por causa dos escândalos aí ele fala que os escândalos acontecem no mundo porque é mistério que vem os escândalos mas sai daquele homem por quem o escândalo vem tem Mateus 18 versículos 6 e 7 ai daquele por quem o escândalo vem ou seja mesmo a terra precisando dessas situações difíceis né do mal chegar ao excesso para que se torne compreensível a necessidade do bem e das reformas aquele que que pratica o mal que causa o mal ao seu semelhante não está isento de responsabilidade que ninguém renasce para a prática do mal ninguém o bem é da lei de Deus não o mal ah mas a sociedade não precisa a terra não precisa de de dificuldades dos escândalos o mundo não precisa próprio Jesus não diz que é necessário que venham os escândalos sim precisamos enquanto a nossa cabeça dura insistir mas não precisa que o mal seja praticado por um outro homem semelhante se uma sociedade está deteriorando causas naturais podem fazê-la repensar reconsiderar não precisa ser alguém não precisa ser alguém uma pessoa a ser o objeto de sofrimento do outro ou de uma sociedade inteira então ai dele ele vai responder seriamente perante a lei de Deus então se estamos se se eu estou fazendo alguém sofrer ou um grupo de pessoas ou uma sociedade que seja ai de mim melhor que eu não tivesse nascido em termos alegóricos né porque estou perdendo uma oportunidade de evoluir questão setecentos e oitenta e oito o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas pergunta muito interessante né que particularmente eu quando me tornei espírita imaginava o mundo todo espírita que beleza que ia ser né todo mundo lendo essas maravilhas que o espiritismo ensina trazendo isso tudo que beleza e os espíritos respondem certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos terá no entanto que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo umas por amor próprio outras por causas inteiramente materiais porém como virão a ficar insulados seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais sob pena de se tornarem ridículos vamos desmiuçar certamente se tornará crença geral e marcará nova era da história da humanidade porque está na natureza está na natureza o espiritismo não traz nenhuma doutrina criada por um homem não o espiritismo não traz o que o espiritismo ensina está na natureza são as leis naturais as leis naturais elas virgem tanto no planeta terra como em qualquer outro planeta do universo são as mesmas são as mesmas leis são as mesmas leis é isso que o espiritismo traz as mesmas leis não tem às vezes podem estar combatendo pessoas por amor próprio por interesses meramente materiais ou por ainda se comprazerem no mal porque enquanto mantém a humanidade na ignorância eles se lucram com isso numa determinada questão do livro dos espíritos Kardec pergunta sobre por que esses espíritos se comprassem no mal na infelicidade é porque eles acham que fazendo os outros sofrerem eles se sentem aliviados sofrerem do mesmo jeito que eles estão sofrendo uma hora eles despertam uma hora eles despertam e vão entender que o sofrimento maior é deles e não do outro a quem eles impingem esse sofrimento ou seja fazer o mal é uma burrice fazer sofrer é uma ignorância é como você tomar veneno e esperar que o outro morra você está fazendo mal ao outro e ele está ali passando por uma situação difícil mas ele vai sair maior daquela situação vai sair maior daquela situação enquanto aquele que faz o mal enquanto aquele que faz o mal melhor lhe for que se lhe pendurasse ao pescoço uma morte azenha e submetisse na profundeza do mal alegórico isso mas mostra a responsabilidade de quem faz o mal e não adianta fugir dessa realidade é da lei da lei de Deus não é da lei do municipal não é da lei estadual federal não é estatuto não a lei de Deus que vigora em todo o universo em toda a criação então é importante que a gente desperte para isso porque enquanto a gente está envolvido no mal nós vamos sofrer nós vamos retardar a nossa felicidade iludidos iludidos totalmente iludidos pobres sofredores que acham que fazendo sofrer se sentem felizes pura ilusão terá no entanto que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção ou seja não há como ir contra os fatos não há como ir contra os fatos mas o interesse material o interesse de ainda manter as pessoas na ignorância pode ser maior mas o que vai acontecer seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais sobre pena de se tornarem ridículos além do mais o processo de progresso que o planeta passa onde não caberão mais essas pessoas por isso por isso que nós temos que apressar no nosso aprimoramento na nossa evolução a fim de que a gente não sobre muito bem 799 de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso destruindo o materialismo olha só combatendo o materialismo destruindo o materialismo que é uma das chagas da sociedade ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses ou seja destruindo o materialismo nós vamos encontrar os verdadeiros interesses nós onde nós devemos focar colocar as nossas forças gastar as nossas energias gastar as nossas energias que é no crescimento espiritual gastar as nossas energias aí deixando a vida futura de estar velada pela dúvida o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro abolindo os prejuízos de seitas castas e cores ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos deixando a vida futura de ser revelada pela dúvida não há mais dúvidas dúvidas sobre a vida futura nós somos espíritos imortais a vida segue depois da morte física o homem perceberá que melhor que pelo meio do presente na atualidade a gente pode preparar o nosso futuro e vamos abolindo os prejuízos de seitas castas e cores os prejuízos são os preconceitos as discriminações ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos essa é o que o espiritismo vai fazer para o progresso da humanidade destruindo o materialismo eu assisti uma palestra uma vez com um filósofo ele chama Carlos Avelino ele falou que a grande missão do século 21 é acabar destruir o medo da morte a grande missão do século 21 acabar com o medo da morte ou seja no final desse século a humanidade vai cumprir a sua missão já não tendo mais medo da morte isso é importante porque o medo da morte dificulta tanto a gente vê aí com essa situação estamos vivendo mais de 500 mil mortos pela pela covid-19 quantas quantas milhares milhões de pessoas estão sofrendo por perder pai mãe por perder filhos por perder amigos impressionante como que a coisa está acontecendo no entanto vamos voltar lá no vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 então é a promessa de Jesus o jugo de Jesus é leve o fardo é suave essa questão 1019 eu acho ela assim das mais importantes do livro dos espíritos uma vez a gente digitou copiou distribuímos não citamos a questão distribuímos para o público lemos na reunião e falei gente olha um texto maravilhoso que saiu recentemente vamos ler e tal aí todo mundo leu achou muito bonito realmente tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje e aí vocês imaginam de que livro é esse pessoal não conheço o livro tal olha gente é um livro recente foi publicado em 1857 então vamos lá vou pedir a permissão de ler toda a pergunta ela é um pouco longa mas vale a pena 1019 é a última questão do livro dos espíritos poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem porque então farão que aí reinem o amor e a justiça fonte do bem e da felicidade ou seja o bem reinará na terra quando quem estiver morando aqui for do bem enquanto a maioria que não for do bem o bem não reinará na terra ainda será um plano de provas e expiações toda a fonte do bem e da felicidade é o amor e a justiça por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus em resumo é a tal da seleção que as pessoas falam que os maus serão retirados da terra levados para outro planeta numa situação inferior à da terra coisas que a gente já leu já ouviu falar em várias vezes ou seja atraindo os bons pela prática do bem atrairá os bons e afastará os maus esses porém não a deixarão não deixarão a terra não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo voltamos lá naquela questão qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade orgulho e egoísmo quando estiverem banidos o orgulho e o egoísmo então não vai não vai haver pega vai haver ponto de interesse para esses espíritos o que que atrai esses espíritos que são esses espíritos aqui na terra o nosso orgulho o nosso egoísmo que é a fonte de todos os outros vícios qual o mal radical vício que pode se considerar radical está no livro dos espíritos no capítulo da perfeição moral e a resposta é o egoísmo está na raiz de todos os males predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso 1857 foi escrito isso e hoje a gente está vivendo isso predita foi a transformação da humanidade vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apareçam todos os homens que auxiliam o progresso homens que auxiliam o progresso vale dizer homens de bem essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na terra uma geração nova então o processo de seleção é assim os espíritos vão reencarnando espíritos mais evoluídos e aqueles que ainda não estão envolvidos no bem vão desencarnando e não retornam mais porque a terra vai para um patamar superior então os espíritos dos maus que a morte vem ceifando dia a dia e todos e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos pois que pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam não só perturbaria a felicidade dos homens de bem mas a deles mesmo porque eles não teriam espaço ficaria igual perdido como diz o Jó sobando igual o Giló na janta ninguém está num ambiente totalmente estranho a eles porque eles tem nada a ver com aquela situação então eles estarão num plano num planeta que atendam melhor as suas características e onde eles poderão empreender um trabalho melhor mais eficaz para o seu progresso de acordo com as próprias características irão para mundos novos menos adiantados desempenhar missões penosas trabalhando pelo seu próprio adiantamento ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados então é assim que uma leva de espíritos que não estarão aptos a viver na terra melhorada irão para um plano onde existem espíritos ainda mais atrasados que eles então ali eles ajudarão na evolução daqueles espíritos mesmo tendo as dificuldades que eles têm eles irão ajudá-los e nisso eles vão evoluir porque ajudando é dando que se recebe ajudando que se ajudado nenhum bem praticado fica esquecido fica sem retorno nenhum nenhum bem neste neste banimento de espíritos da terra transformada não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original aí remete o espírito do São Luís que responde essa questão a questão da teoria do paraíso perdido de Adão e Eva que é uma alegoria então pensa bem a ideia os espíritos que sairão da terra irão para o mundo mais atrasados eles terão no íntimo a ideia de que perderam um paraíso que tinha um lugar de conforto de felicidade de menos doença e no entanto eles estão lá rolando pedra quadrada até ficar redonda imagina pranto se ranger de dentes lutando contra feras em situações inóspitas sem energia elétrica sem internet sem fogão a gás sem forno elétrico sem micro-ondas e N confortos sem os remédios que nós temos aí morrendo por qualquer coisa imagina a ideia lá no espírito assim nossa eu tenho no meu íntimo que eu tinha um paraíso né aí vem a alegoria do paraíso perdido pela desobediência eu perdi e fui lançado às trevas exteriores né a ganhar o pão com suor do rosto que a gente não sua tanto mais para trabalhar igual você suava mais antigamente né no entanto você lá rolando pedra quadrada construindo pirâmide você vai suar muito né trazendo os germes das suas paixões porque mais por questão moral que esses espíritos serão degradados vem aí a ideia do pecado original eu já trago em mim um pecado pecado original né que o pecado original baseia-se na unicidade da unicidade das existências então todos nós temos um pecado original que herdamos de Adão e Eva segundo a tradição católica herdamos de Adão e Eva mas você tirando o véu da letra trazendo a questão da reencarnação o pecado original é nosso nós é que trazemos esses vícios de existências passadas muito fácil de entender nós não herdamos pecado de ninguém assim também como não herdamos virtudes de ninguém o pecado ou a virtude são coisas nossas né vivências nossas existências passadas muito bem considerando deste ponto de vista o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem que assim só é responsável por si mesmo pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais acabamos de falar né todos vós homens de fé e de boa vontade trabalhai portanto com ânimo e zelo na grande obra da regeneração que colhereis pelo centro o grão que houver dissemeado ai dos que fecham os olhos à luz preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas suas alegrias terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram ai sobretudo dos egoístas não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias São Luiz pergunta 1019 do livro dos espíritos eu acho essa pergunta assim essa resposta assim é um e tem um capítulo no livro a gênese que chama a geração nova uma parte do capítulo chama a geração nova que inclusive mencionado essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na terra uma geração nova no livro transição planetária o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz que na terra já estão reencarnando espíritos de outros planetas mais evoluídos para ajudarem na evolução no progresso do planeta terra e lá especificamente nesse livro há 10 mil espíritos reencarnando naquele momento vindos de Alcione para ajudar na no no na transição planetária 10 mil e isso ia ser contínuo contínuo porque milhares de espíritos virão ajudar aí o pessoal fica esperando o extraterrestre descer numa nave né descer numa nave para ajudar não os extraterrestres estão aí muitos aqui podem ser extraterrestres já reencarnados né principalmente as crianças né os mais jovens né estão aqui para ajudar dar essa alavancada no progresso do planeta terra assim funciona assim é a lei de deus sem espetáculo sem nada que corrompa a lei nada que corrompa o fluir natural das coisas né a lei de deus ela funciona de maneira fluida né natural como o próprio nome diz lei natural então reforçamos aquilo que falamos no início o progresso está acontecendo então vamos ficar despertos para não perder o trem do progresso né já que é mineiro vamos falar trem né não vamos falar avião né vamos falar o trem do progresso porque quem perde o trem do progresso literalmente fica para trás eu me lembro do meu filho mais novo ele era pequenininho ele ficava assim no pé da gente por causa de por causa de horário aí eu falava assim ó já estou saindo ele falava assim com alguém que tivesse atrasado você vai ficar para trás você vai ficar para trás então fica o alerta aí você vai ficar para trás se você não pegar esse trem se você não tiver pronto na estação na hora que o trem passar e no caso aí pronto na estação é a prática do bem é reforma íntima eu trabalho íntimo ok o Alan tem um uma um recado nós finalizamos aqui a nossa exposição é a Aline que vai falar então por favor aí você já faz a prece final para nós por favor obrigado a todos boa noite boa noite como todos sabemos né a casa espírita ficou fechada durante um período mas mesmo ela estando fechada nós aqui não paramos de atender né tanto materialmente como espiritualmente só que chegou a nós os nossos estoques quanto do enxovalzinho de criança que aqui a casa fornece para as mães grávidas as cestas básicas e chegou a nós agora um caso de uma família que tem filhos a mãe está grávida chegou através do enxoval e nós vimos que talvez se nós juntarmos nós poderia ajudar além do que a casa pode ofertar apesar que já nós aqui da casa já estamos com um default né de algumas peças tanto do das partes infantil quanto o alimento quanto materiais de auxílio mesmo para aquelas mães ou qualquer outra pessoa que possa vir nos procurar então o que nós propomos é se alguém puder tiver disponibilidade de estar trazendo ou estar doando qualquer coisa que tiver em casa parada tanto infantil fralda ela está a moça está com uma criança que usa tem um ano um ano e seis três meses né e a neném usa fralda G é o quarto filho dela e nós aqui no momento nós não temos material né para poder estar doando então o que eu venho aqui pedir né na parte da promoção humana do qual eu faço parte seria isso mesmo a colaboração de que aqueles que puderem ou está me procurando ou está procurando qualquer pessoa que dá a casa pode trazer na próxima quinta-feira ou me liga alguma coisa assim que a gente busca a gente dá um jeitinho de poder estar auxiliando essa família isso lá no grupo do WhatsApp vai ter eu vou pedir a sombra que deixe aberto né para a pessoa entrar em comunicação com a gente também por lá e lá vai ter nosso contato aqueles que puderem contribuir a gente sabe que está num momento complicado mas acho que um pouquinho de cada um a gente consegue fazer com que aqueles que momentaneamente está passando por alguma dificuldade financeira a gente pode auxiliar né de alguma forma então no mais seria só isso então agora a nossa prece já né com pensamento elevado depois de uma palestra que nos fez refletir sobre o progresso que possamos todos neste momento sentirmos a presença das espiritualidades amigas que possamos receber neste momento tudo que aquilo a que viemos buscar o conhecimento material o conhecimento espiritual a paz a tranquilidade o amor o companheirismo que neste momento possamos receber do mais alto as nossas reais necessidades Pai de infinita bondade agradecemos a ti pela nossa encarnação que possamos oh mestre caminharmos juntos pelos seus caminhos pois sabemos que cada dia que cada hora que cada minuto do nosso dia é um caminho aberto que o senhor nos oferece que possamos ter olhos de ver que possamos ter ouvido de ouvir todos aqueles bons espíritos que nos intui que nos ajuda que nos auxilia no dia a dia agradecemos a oportunidade desta bendita encarnação e possamos assim receber da espiritualidade aqui como forma de passe como forma de energia benéfica a paz o amor o carinho a tranquilidade que o amor de Maria que o manto dela possa nos cobrir e nos aquecer não apenas do frio físico mas do frio que tanto nos perturba a nossa alma que ela possa nos aquecer em todos os momentos e que possamos assim sair por aquela porta melhores do que quando chegamos e que tenham todos a certeza que nunca estamos sozinhos o nosso anjo mentor qualquer que seja a nobricatura que dê a eles está conosco e vela por nós que assim seja tenham todos uma boa noite e até semana que vem se Deus quiser obrigada a todos uma boa noite Tchau